E o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O imunizante deve começar a ser entregue a partir de abril. As 10 milhões de doses da vacina Sputnik V previstas no contrato vão ser importadas da Rússia pelo Laboratório Brasileiro União Química. A previsão é de chegarem 400 mil doses até o fim de abril, 2 milhões em maio e as outras 7 milhões e 600 mil doses em junho. As negociações aconteciam desde agosto do ano passado e agora, segundo o governo federal, a compra da vacina russa representa um reforço no combate à covid-19 no Brasil. A Sputnik V ainda não possui autorização da Anvisa para uso emergencial e temporário e o Ministério da Saúde afirmou que a farmacêutica União Química deve providenciar essa autorização junto à agência o quanto antes. Só depois de autorizada, a Sputnik V poderá de fato ser aplicada na população. Os pagamentos vão ser feitos pelo Ministério após a entrega de cada lote, também mediante autorização da Anvisa.